Fala galera, Diogo novamente, se vocês querem a nossa bagaça aí, deixa o like, carnaval galera, carnaval, que saudade, só que não galera, só que não, odeio carnaval, eu fui ano passado em 2023, um dia antes, cheguei um dia antes do carnaval, eu nem sabia quando eu agendei minha visita no Brasil ano passado, foi bacana, vi uma porção de homem beijando homem, mulher beijando mulher, homem com roupinha de mulher, mulher com roupa de homem, homem beijando homem, e eu nem sei ir pro carnaval, mas eu fui um dia só num bloco lá, galera, era homem beijando homem, mulher beijando mulher, e cara, é muito diferente de carnaval no Brasil, hoje carnaval no Brasil virou puraria, né, puraria, né, puraria, não é que é mais negócio de bandinha, de sambinha, porra, nada mais disso, né, hoje é puraria, então, um amigo, tava na academia ontem falando comigo, ah, eu quero ir no Brasil, pular carnaval, eu sei que tá acontecendo carnaval lá, eu falei assim, irmão, vai lá no Brasil, mas só não vai no Rio de Janeiro, velho, só não vai no Rio de Janeiro, aí ele falou, por quê? Rio de Janeiro é um estado mais bonito, né, hoje já não é mais tão mais bonito assim, já perdeu sua graça, já sua beleza, né, eu falei assim, cara, não vai não, porque o Rio de Janeiro tá triste, se você for, você pode morrer, mas é verdade mesmo, então alguém vai lá, os filhos do Lula, né, pode tirar a vida de vocês, né, ou roubar seu celular, eu falei pra ele, melhor você levar pelo menos três celulares, pra você garantir que você vai poder ter acesso à internet lá, tirar foto, já falou, irmão, no Rio de Janeiro vai morrer, velho, não tem jeito, não tem jeito, no Rio de Janeiro é complicado, deixou o cara caô, foi, cara, pesquisa no Google, velho, Rio de Janeiro é um país à parte, eu até expliquei pra ele, Rio de Janeiro, cara, é que nem a faixa de Gaza, eu falei pra ele, Rio de Janeiro é que nem a faixa de Gaza, tá, tá sempre em guerra, só que a guerra lá é contínua, já tá assim já há mais de 20 anos, nessa guerra aí, e o cara falou lá, mentira, foi, velho, é pior que a faixa de Gaza, velho, é pior que a faixa de Gaza, os policiais lá morrem todos os dias, e caraca, velho, tu me recomenda, me recomenda você ir pra São Paulo, tá, ou você vai pra Minas Gerais, vai pro Nordeste, então, que é mais, menos, pior, né, mais seguro, né, não existe lugar mais seguro no Brasil, né, ou vai pro Sul, mas assim, o engraçado, galera, é que o americano tem na mente deles, tá, todos eles, né, todos eles, que a gente é terra do sexo, né, todos eles, velho, e ano passado, quando eu fui, eu peguei o avião, eu peguei um dia antes do carnaval, né, o avião tava lotado de americano, os caras falando assim, free sex, free sex, tipo, sexo grátis, sexo grátis, e os caras comentando, é, let's go have sex, vamos transar muito, e esse, galera, é a mentalidade do Brasil, tá, é futebol, carnaval, cerveja e puraria, né, e bunda, né, puraria e bunda, né, que o americano, né, tem um tesão na mulher brasileira, né, mas ele sabe que a mulher brasileira são dramáticas, de causa de ciúme, de drama, essas porra, né, é, então o americano tem essa ideia, tá, que vai pro carnaval só pra transar, né, porque ele sabe que é fácil, até porque eu já tive amigo meu, que foi, dormiu lá em casa, onde eu moro, na Penha, ele fala, que era até negro também, então ele fala assim, Diogo, eu botava meu passaporte na mesa, eu falava com o americano, e as mulheres vinham pra cima dele, e eu, e eu tenho certeza que é verdade, porque, como é fácil pro americano no Brasil, é fácil também pra gente aqui, também nos Estados Unidos, tá, porque muita gente gosta aqui, de namorar uma pessoa que vem do Brasil também, seja homem ou também seja mulher, mas é engraçado, galera, que o americano tem essa ideia só do sexo, tá, de tratar a mulher, tá, de tratar as mulheres feministas, né, aquelas que não valem porra nenhuma, com o sexo, e quer fazer isso mesmo, que elas gostam disso mesmo, eu tomo conta do meu corpo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, então, vai lá e dá pros gringos, então, e eu não tô nem aí com isso, tá, não tô nem aí com a vida das feministas, mas das mulheres aí, galera, que são mulheres ainda, que são bem poucas hoje em dia, né, eu vou fazer um vídeo só falando disso, como é que é difícil você arrumar uma namorada aqui nos Estados Unidos, e galera, tá muito difícil, tá, mas essas aí que são boas ainda, as mulheres mesmo, as mulheres, as guerreiras, que são os policiais, galera, as mulheres bombeiras, as donas de casa, as aquelas mesmo, que gostam de homem, né, homem com M maiúsculo, com alfa, né, esse é o homem ainda, que as mulheres ainda buscam, porque ainda tem algumas aqui ainda que buscam homem alfa, macho mesmo, entendeu, mas o americano mesmo, galera, vai pro Brasil, galera, só pra sexo caipirinha, e depois volta, galera, talvez aí casada com uma brasileira aí, que se interessou pelo papel dele, né, pelo papel dela, porque a mulher no Brasil acha que todo americano é rico, né, mas não é, tá, nem todo americano, galera, é rico, tá, a maioria aqui tem a vida aqui média, e a pessoa, e os brasileiros aqui, que estão aqui, tem uma vida abaixo da média, tá, bem abaixo da média, hoje em dia, porque é mais difícil hoje fazer dinheiro nos Estados Unidos, e ano passado eu fui, galera, eu vi homem beijando homem, mulher beijando mulher, aquele carnaval, galera, que não mais faz sentido nenhum pra mim, tá, já não faz mais sentido, já não faz mais sentido da palavra carnaval, e muito menos tu via homem beijando homem, homem vestido de asinha, de anjo, velho, porra, que nojo, irmão, na moral, que nojo, velho, que nojo, só fazer a entrega aqui, e eu finalizo o vídeo, 35, 23, entrega mole do Instacart, mole, 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 pegando aqui na casa do maluco, rico, rico, sem mover o carro pro cara, rico, pobre sou eu, que tem que fazer vídeo pra arrecadar e monetizar dinheiro de vocês, vou mostrar a cada cara pra vocês, ó, pra casa ali, ó, uma handover ali na frente, handover ali na frente, e eu com o meu carro aqui, com o meu Toyota aqui, F4, todo perequetado de rodas, porque eu vou fazer dinheiro com o carro, tá vendo aí? Ai, 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 ai Engasar o dia inteiro, não tem energia porque não sai de casa. Tirar uma foto aqui. E acaba a batch, a ordem. Não. Tá mandando uma foto aqui pra ele. Agradeço. Carro dele, velho. Carro dele. Duro, né? Duro. Cara, é duro, viu aí? Cara, é duro. Finalizei a ordem, galera. Vou falar desse pessoal, galera, a galera aqui bebe muito. Red Bull, Monster. A galera que trabalha em casa, então... A galera fica muito presa dentro de casa porque eles trabalham em escritório. Grandes empresas, entendeu? E quando tu vai ver, a gente começa a trabalhar de manhã. E quando você vai ver, já tá de noite, velho. Os caras não fizeram nada, não fizeram um exercício físico. Os caras tem muito dinheiro. A casa dele é muito bonita, velho. Muito bonita a casa dele. Mas os caras não fazem o exercício, então acaba você tendo aí problemas de saúde. Sérios, né? Então o cara comprou mais ou menos ali, não tem sacanagem. Umas 20 lotas de Red Bull. 20 lotas de Red Bull. Então o cara vai tomando o dia inteiro, vai fodendo o estômago, vai fodendo a vida dele. Depois vai ver, irmão. Tá gordo. Tá gordo. Tá feio, tá flácido. Mas tá com dinheiro. Isso que é o mais importante. Porque as mulheres aqui, galera, gostam, ó. Tá? Do cheiro verde do dólar. Beleza? Não interessa. Se você malha, se você tá sarado, beleza? Se você gasta o tempo na academia, se o cara tem uma ponta bancária cheia, se for gordo e feio, galera, ela prefere de verdade. Eu digo pra vocês de verdade. Eu digo isso porque a minha esposa tem várias amigas, tá? Que a gente vê que não combina, velho. Tá? Mas o cara, quando o cara faz mais dinheiro, a mulher... É a primeira pergunta que a mulher faz. Quanto é que você ganha? Depois ela pergunta seu nome, tá? Se você acha que é mentira, pode perguntar a qualquer pessoa, tá? Mas, claro, tem as mulheres também que se interessam por amor também. Mas voltando ao carnaval, galera. Voltando ao carnaval. Eu não recomendo ninguém. A Rio de Janeiro, meus amigos daqui, vão, dormem em casa no Rio. Eles gostam de lá, tá? Os gringos, meus amigos que foram pro Brasil, todos eles, vou falar a verdade, todos eles queriam trazer uma prostituta pra vir morar aqui. Tu vê como é que tá o esquema, velho. Os caras, daí, quando vão, o gringo vai, se apaixonam, galera. Meus amigos, se apaixonam por ela, prostitutas no Brasil. Eu falo pra eles, cara, vocês são loucos, tá? Não namorem prostituta. Faz o que você tem que fazer. Gasta lá seu dólar, porque é muito barato, tá? Pra quem não sabe, galera, você vai contratar uma prostituta aqui, beleza? Mais ou menos, beleza? Uma mão na roda, mas não é aquela top no Brasil, não, velho. Não é, velho. 400 dólares, tá? Agora, quando o cara vai no Brasil, o cara paga aí 50 dólares, pega uma boa, tá? 250 reais, pega lá uma top lá, silicone, marca de biquíni, tá? Top. E o cara, meus amigos, geralmente querem trazer a mulher pra morar aqui. Eu falei, cara, vocês são malucos. E eles, galera, fazem zona, eles vão no Brasil. A galera, meus amigos, levam eles pra sair também, no carnaval também. Eles também vão em fora de temporada. Mas a maioria deles, galera, só vai mesmo pelo sexo, beleza? Eles estão curto em carnaval, da puraria também, da puraria também, entendeu? Mas eu não recomendo nenhum gringo hoje. Eu, o Diogo, eu mando os gringos lá. Diogo, onde é que você mora? Eu moro no Rio, mas eu não recomendo você ir no Rio de Janeiro, que é muito perigoso. Você pode morrer, ser assaltado algumas vezes, tá? Levar uma facada pelas costas, beleza? Mas eu mando o gringo lá pro sul, pro nordeste, pro... Pra Bahia, pra Bahia não, Bahia não. Bahia não, tô com a raiva da Bahia. O povo da Bahia, eu tô com o Lula, tá? Bahia não, pro nordeste, tá? Maranhão, as praias que tem lá do nordeste são lindas também. Mas a maioria, velho, a maioria gosta mesmo de sexo mesmo. Que nem eu vi ano passado no avião. E é triste saber que o nosso país é só visto, somente. Como a terra do sexo, cerveja, puraria e também da corrupção, beleza? E é isso aí. Se inscreve nessa bagaça aí, deixa o like no vídeo aí. Se você mora aqui também, que conhece o gringo também, que quer ir morar no Brasil, tá? E quer falar sobre alguma coisa, comenta aí embaixo aí que eu respondo depois também a vocês, tá? Se inscreve nessa bagaça aí, vamos que vamos. Quartou, quartou, não, terçou, é terçou, não, terçou, quartou. Amanhã vai chover de novo no Brasil, porque é quarta-feira de cinza, né? Deus vai despejar toda a sua ira amanhã, lavando tudo, tudo. Vamos que vamos, que Deus abençoe, tá, galera? Olha, ó, galera, Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando, aprecem-se, ele está chegando logo, logo. Isso, galera, não é brincadeira. Tá tudo errado nesse mundo, velho. Tá tudo errado no mundo, velho. Não tem nada no mundo hoje, galera, nada no mundo hoje, tá? Que me agrade, é só coisa ruim que a gente está vendo, galera. Não tem nada no mundo hoje, nada, galera, no mundo que me agrade. Tá ruim demais, velho, tá ruim demais. Imagina se tá ruim pra mim que tô com o green card, imagina. Pra quem tá, galera, assim, documento aqui nos Estados Unidos. Vendo onde o país que tá chegando, os Estados Unidos estão chegando num buraco, velho. Num buraco. Tudo por causa do nosso presidente aqui nos Estados Unidos. Deixa seu like, se inscreve nessa bagaça aí. Tamo junto. Tchau, tchau.